O Maranhão é destaque entre os destinos turísticos mais visitados do mundo. Aqui, dispomos de belezas naturais e arquitetônicas que acabam atraindo diversos turistas para o nosso estado. Pensando nisso, a Associação Comercial do Maranhão iniciou o ano de 2023 colocando em pauta o turismo para debater com o público empresarial pautas como estratégias de promoção destinos do Maranhão e de São Luís. A CM traz a pauta do turismo como uma grande oportunidade para a sociedade ludovicense e para as empresas que atuam na atividade conhecer um pouquinho das políticas públicas estaduais, as políticas públicas municipais e também as oportunidades que o setor privado traz, como no caso a empresa aeroportuária CCR que traz algumas possibilidades dentro do processo estruturante do nosso aeroporto para as empresas locais. Assim como o Conselho Municipal do Turismo que representa uma governança de todas as entidades de classe do turismo e que representam as nossas empresas, dos segmentos de hotelaria, de agência de viagem, de bares, de restaurantes que é o foco do evento. O painel contará com a presença de convidados especiais para discutir sobre as perspectivas para o setor nos próximos meses. Vai participar o secretário estadual do turismo, Paulo Matos, o secretário municipal de turismo, Saulo Santos, o presidente do Conselho Municipal de Turismo, que também é diretor técnico no SEBRAE Maranhão, Mauro Borralho, e o gerente executivo da CCR, que é o Jairson, que vai estar com a gente também à noite. E eu vou estar mediando esse painel juntamente com o presidente da Associação Comercial do Maranhão, Cristiano Barroso. É quase impossível falar sobre o turismo e não associá-lo à economia local. Durante o painel, também serão debatidos o potencial de empregabilidade e negócios que giram em torno do setor. A gente percebe o quanto a atividade turística cresceu em âmbito regional após o período pandêmico mais grave. Hoje, as pessoas procuram o turismo por proximidade. E isso impacta diretamente no nosso ISS. A gente tem dados do Observatório do Turismo que nos sinalizam um aumento, um acréscimo em percentual em relação ao ISS nesses três últimos anos. Então, o turismo está totalmente associado à economia de uma cidade e de um estado. Então, vamos lá.